Olha, eu acho que se esse ano tivesse mais um mês, Roberto Campos Neto faria o L, viu? Faria o L. Bom, agora, brincadeiras à parte, né? A gente está vendo, na verdade, é uma transição, é quase uma conversão do Roberto Campos Neto para um projeto de governo, mas é um projeto de governo que ele impôs ao governo. A gente nunca pode esquecer que a menção dele ao alinhamento com o Haddad é essencialmente porque o Haddad, de certa forma, harmonizou a política com aquilo que ele esperava. Ou seja, o ajuste fiscal, não mudar a meta de inflação, tudo aquilo que o Haddad cumpriu. Só que, no caso do ajuste fiscal, o Haddad está fazendo do jeito dele e está recebendo o apoio do Roberto Campos Neto nesse sentido, recebendo a validação do Campos Neto perante a Faria Lima e os setores mais conservadores, dizendo, olha, o Haddad está fazendo o trabalho de casa dele, está tentando garantir o déficit, mesmo que ele não consiga, ele disse isso, não tem problema. Ou seja, ele está literalmente sinalizando para o mercado que mesmo que a gente não consiga zerar o déficit, o importante é se manter tentando. Então, isso pode ser positivo para o governo no ano que vem, na medida em que abre espaço para quedas mais substanciais da taxa de juros. E o Roberto Campos Neto está tão próximo de fazer o L e que ele já está defendendo até a aceleração da queda da Selic, algo que até vai contra aquilo que a discussão no Copom tem feito. Ou seja, ele está se posicionando, a gente não sabe quão sincera é essa posição, mas eu acho que a conversa dele com a Miriam Leitão é uma conversa que me pareceu ter até um tom meio emotivo. Ele disse que as críticas foram importantes para ele aprender e que houve um processo de avanço, de entendimento, ele se aproximou do Haddad, houve um, vamos dizer ali, um rapor, uma aproximação. Eu sempre, como você sabe, fico com o pé atrás com ele porque eu acho que ele é um jogador político. Eu acho que se ele precisar mudar de posição, a depender do contexto político, ele muda com tranquilidade e vai ser bem recebido, onde ele sempre foi. Então, eu olharia com bastante cuidado, mas, certamente, é algo que talvez reflita o espírito natalino desse final de ano, essa reportagem, essa entrevista que ele deu para a Miriam Leitão, sinalizando essa harmonização. Por fim, se isso for verdade, o Haddad conseguiu aquilo que ele queria, que é conseguir o apoio dos setores mais conservadores do mercado financeiro via o seu principal sindicato, que é o Roberto Campos Neto, o sindicalista de plantão do rentismo, é o Roberto Campos Neto. Então, na medida em que ele valida a política econômica do governo e abre espaço para quedas da taxa de juros, o Haddad consegue aquilo a que ele havia se proposto, que é harmonizar as políticas fiscal e monetária. novamente, se isso vai dar certo ou não, se a gente vai conseguir cumprir a agenda, são outros clientes. Mas, no que diz respeito, a harmonia entre Banco Central e a Fazenda, me parece que o resultado foi aquele almejado por ambos. O que é que ele vai conseguir o almejado por ambos. O que é que ele vai conseguir o almejado por ambos. O que é que ele vai conseguir o almejado por ambos.